Acima de qualquer coisa, acima de qualquer dificuldade que a gente tenha, acima de qualquer cobrança mais áspera entre a gente, que existe isso no dia a dia, vai existir lá dentro, nós somos uma família, lá dentro a gente dá a vida um pelo outro, lá dentro a gente vai a morte um pelo outro, lá dentro a gente vai a morte pela vitória, nós vamos fazer uma grande temporada, começarmos com a vitória, graças a Deus, excelente estreia, o grupo jogou muito bem, espero que seja o começo aí de uma grande história, a vitória com a camisa do Galo. Galo, bora! Hoje vai dar galo, hein! Galo! 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 Se não pudesse, ia dar. Galo! Eu abri, só do meio, só. Tchau! Galo! 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 Eu te pedi, mestre! Galo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como é o mundo? Como é tudo isso? Vamos cantar então. O carrinho de vocês! E a magia em balança! Que lá no caracalho, A todo o bebê da praia de Deus, Número dele! Ah, não tava junto. Ah, não tava junto. Ah, não tava junto. Ah, não tava junto. Pode me chamar de cima depois. Ótimo, né? Já achou? Tchau! 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 são dignas do escudo que nós estamos defendendo. Exatamente isso. Rapaziada, rapidinho. Escapa, nem você, garoque. Grande temporada da boa estrecha, Deus te abençoe, Deus te proteja, assim como todos nós. Eu vou na linha do carão, rapaziada, acima de qualquer coisa, acima de qualquer dificuldade que a gente tenha, acima de qualquer cobrança mais áspera entre a gente, que existe isso no dia a dia. Vai existir lá dentro. Nós somos uma família. Lá dentro, a gente dá vida um pelo outro. Lá dentro, a gente vai à morte um pelo outro. Lá dentro, a gente vai à morte pela vitória. Nós vamos fazer uma grande temporada. Começar pelo outro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, foi seu fúbito. Vem, 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 vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Boa, rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Boa, boa! Boa. Boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Evoluir, crescer, melhorar! No limite! Não, 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 não! Um deslato, está pronto! Tchau, tchau. Vamos fechando, vamos fechando, está no horário! Boa! 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 Atitude dentro de campo! Vamos lá rapaziada, o que passou passou, quarta-feira já passou. Agora vamos dar a bota nisso aí. O que é isso aí? Vamos lá. Pessoal, preste bem atenção. Tem uma pessoa que pode falar pra vocês aqui que sou eu. Não adianta falar nada. Nós temos que ter a atitude. A atitude que vocês tiverem sempre com os jogadores, com problemas, sem problemas, com erros, com acertos, façam dentro de campo. Confiem em vocês e confiem naquela condição que eu estou dando pra vocês. Acredite, mas atitude. Boa! Boa! Vai nosso que saia do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso peito, seja a vida a vossa vontade. Assim na terra como nós é a nossa morte. Amém. Boa! 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 Irmão! Vai com Deus, bom trabalho, tá? Vai com Deus. Vamos ter em mente. Como eu tinha comentado com o Lemos essa semana aqui, a gente vai aproveitar o campeonato mineiro, e a gente vai ganhar a nossa melhor condição física. E a nossa confiança. Nosso time é bom pra c******. Se errar, vamos nos ajudar. Vamos no nosso limite. Vamos no nosso limite. Vamos nos ajudar. Temos 23 jogadores aqui todos com qualidade pra jogar. Então vamos lá pra dentro e vamos ser felizes. Um, dois, três, razas, razas, eu ganhou! Vamos! Fecha junto, todo mundo. Não tem vergonha de passar a linda não. Não tem vergonha de passar a linda também, não. Eu vou pressionar a baixaninha! Eu vou pressionar a baixaninha! Temos que cozinhar, tá? Bonita, bonita. Mano. Me diz. Bonita, bonita. Bonita. Com Deus aí. Preparados, preparado pra mim, Pavão. Boa noite. 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 Boa noite.